Olá pessoal, estamos aqui com uma versão nova do Céu da Semana, um vídeo novo, cobrindo o período de 13 a 19 de agosto. A Lua Nova de Leão acontece nessa semana, no dia 16, quarta-feira, e acontece no grau 23 de Leão. Vamos deixar, para e aproveitar esse ciclo, para começar algo novo, com o frescor da Lua Nova, mas garantindo que esse começo, esse frescor, seja feito com o coração vibrante, entusiasmado de Leão, porque é no ciclo de Leão que vai acontecer essa Lua Nova. Até porque, com a participação disruptiva, até bastante incômoda, de Urano, no grau dessa Lua Nova, não vai permitir que a gente fique na repetição e que a gente fique fazendo igual ao de sempre. A página vai virar, o jogo vai virar. No domingo, dia 13, dia dos pais, que estarão sendo homenageados com a conjunção Vênus-Sol, não teria presente ou comemoração melhores do que essa. É um gesto de amor do céu, uma celebração de amor à vida, e a quem nos deu amor e vida. Que bela sincronicidade é essa para o dia dos pais. O céu caprichou. Sol e Urano se desentendem logo nos primeiros dias da semana, gerando muito pouca tolerância nenhuma, diante do que nos cerceia, do que não aguentamos mais, e dando aquela vontade de cair fora daquilo que nos pressiona. Olha aí o alerta. Já Marte e Urano, aliados da Lua Nova, e portanto com seus efeitos presentes por todo mês, trazem uma energia extraordinária de desembaraço. A coisa toda destrava, ganha velocidade, e entra num compasso, num ritmo sem interrupção. Agora a coisa vai. Essa conjunção Vênus com o Sol, que ocorre no dia 13, dia dos pais, ela é tão especial, que a gente fez um convite especial para um astrólogo muito querido, muito amigo nosso, que estuda esse tema como ninguém, José Maria Neto. A gente vai apresentar um vídeo dele, explicando de uma maneira muito bacana, muito linda e muito técnica, quais são os efeitos desse maravilhoso encontro entre Vênus e o Sol. Acompanhe aí o vídeo. Olá, eu sou José Maria, astrólogo há cerca de 40 anos, e estou muito feliz com o convite de Márcia Matos para participar desse encontro com Vênus. Há muitos anos que eu tenho acompanhado os ciclos das conjunções de Vênus em sua dança com a Terra em torno do Sol. Em oito anos, as cinco conjunções superiores de Vênus, com o Sol e inferiores, que ocorrem uma vez a cada um ano e sete meses, desenham no céu esse pentagrama, uma estrela de cinco pontas. A conjunção inferior é quando Vênus se coloca entre a Terra e o Sol, portanto, está mais perto. É a Vênus nova e acontece na passagem de Vênus vespertina para matutina, onde some durante os oito dias do céu. E a conjunção superior é quando Vênus se esconde atrás do Sol, portanto, na posição mais longe, afastada da Terra. É a Vênus cheia. Na passagem de matutina para despertina. Ela some cerca de cinquenta e dois dias. Então, contração, expansão, sístole, diástole, pulsação, tudo isso acontece num ritmo demasiadamente humano. São nove meses em que Vênus está matutina, estrela da manhã, a estrela d'Alfa, do Oriente, e anuncia o Sol. E outros nove meses que Vênus, a estrela véspera, como está agora, anuncia de véspera o que vai acontecer. A expectativa do fim de um ciclo e o anúncio de um novo ciclo que ainda está por vir. é o começo de ciclos dentro, de ciclos muito mais amplos. Agora, o que isso significa para a nossa vida? O que podemos tirar daí? A casa onde acontece a condução é para onde vai toda a nossa energia. O foco da atenção na direção da intenção correta. é onde as coisas que precisam mudar na nossa vida começam ali a se manifestar. Portanto, são quarenta dias, quarenta noites que Vênus é vista a partir da Terra na direção contrária do zodíaco, no sentido retrógrado. Essa descida de Vênus nos remete à queda de uma estrela. é como a chegada de um tempo que somos levados a um mergulho em nossa interioridade para enfrentar os inimigos ocultos que habitam no nosso mundo interior. E lá tem um tesouro, uma pérola, que é o valor do que somos. Então, nessa quarentena de Vênus, na passagem de Vespertina para Matutina, a gente pode estar sendo desafiado a aprender a reconhecer nossos demônios e lidar com suas tentações. Na verdade, é quando somos colocados à prova dos nossos valores do ser. O que isso na prática indica? Esse é o momento mais propício do ciclo de Vênus para revisitar esses seus valores. libertar dos apegos e experimentar por essa ponta de leão a cura dos males do coração. Com toda a força de sua autenticidade. É a tua autenticidade a cura dos males do coração. É como soltar seu leão, satisfazer seu desejo por liberdade e ter a coragem de afirmar quem você é. dizer um poderoso não para tudo que não faz mais sentido viver. Sem medo de perdas, de abandono, do que o mundo irá pensar de você. Em poucos dias, Vênus vai, após essa condução inferior com o sol, renascer matutinho como estrela da alva, estrela guia, a estrela do oriente, indicando novas direções. Vênus em mim, saúda, Vênus em cada um de vocês. Existem lugares no mundo, ou no próprio Brasil, porque o Brasil tem dimensões continentais, onde nos sentimos super bem, renovados, e onde só vivemos experiências positivas, ou então somos assim fascinados, apaixonados pela cultura, pela gastronomia, ou pela história desses lugares, sem nunca ter mesmo posto o pé naquele local, naquele lugar. E tem outros lugares pelos quais não temos nenhum interesse, não estão no nosso radar, ou ainda tem lugares também onde passamos por experiências muito desagradáveis, e a gente jamais retornaria ali, por livre escolha. isso se explica pelas linhas planetárias projetadas no mundo, calculadas a partir da nossa data de nascimento, e que cortam esses lugares, criando um campo propício para que determinados eventos de uma natureza e de uma qualidade sejam atraídos para aquele local, para a gente viver experiências agradáveis, ou experiências inesquecivelmente maravilhosas. A astrocartografia é a técnica que estuda esse tema, eu convido vocês a participarem desse curso de astrocartografia, e eu vou também acrescentar a técnica ciclocartografia, dada pela professora Ana Lessa, onde se localizam trânsitos, progressões, eclipse, sinastria, aplicados ao mapa astrocartográfico. Dessa maneira, fazendo esse curso, estudando essa técnica, vocês vão concordar comigo, que geografia é destino. Veja detalhes, informações, e a programação completa do curso aqui na descrição. Eu tenho um convite especial para vocês essa semana, um evento imperdível, Astrologia Global, promovido pelo astrólogo Adolfo Jerez, no canal do YouTube da Astrologia Global, eu vou estar dando uma palestra, participando do evento, no dia 19 de agosto, às 19 horas, Save the Date, guarda a data, eu vou estar falando sobre a economia do Brasil em 2024, quais são as previsões para o Brasil no ano que vem, focando na economia. Quem é que não quer saber que rumos que a economia brasileira está tomando para o ano que vem? Aguardo vocês lá. Até lá.